Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, boa tarde, querida mulher de Deus, mulher abençoada. Você também, homem, todas as crianças, o programa é para a família. Muito obrigada por você abrir aí a sua casa, onde você estiver para nos receber, receber a Boas Novas, a Boas Novas de Jesus. E eu quero aproveitar já, passar para você todas as informações das nossas redes sociais, nosso canal de comunicação. Entra no nosso site, se você nunca entrou lá, lá você pode conhecer toda a nossa programação, nossos programas que nós temos para as crianças, para jovens, de debate, jornalístico, cultos, abençoados. Então, lá você vai conhecer direitinho. Também no nosso site, você pode se tornar um semeador da Boas Novas. Como assim, semeador? É, nós acreditamos que todos os dias nós podemos lançar sementes nas vidas de pessoas. E se você fizer parte dessa grande missionária, você se torna um semeador. Mas com quanto? Com o que você puder, com aquilo que Deus colocar no teu coração, e inclusive com a sua oração, com a sua participação, compartilhando também os nossos programas, todas essas formas. É, sem dúvida nenhuma, fundamental para que nós possamos alcançar ainda mais gente e abençoar vidas. Então, também entra lá no nosso canal no YouTube. Lá você vai ter todos os programas inteirinhos para você assistir. E se você já viu, gostou de algum programa, compartilha com seus amigos, com a família. E entra também no nosso Facebook. Lá a gente coloca todos os programas que vão ao ar. Aquilo que você vai poder assistir. Tem fotos, também as informações dos nossos convidados. Você pode ali acessar e entrar em contato com eles. São tantos profissionais abençoados no artesanato, na culinária. Aqui também, batendo bate-papo com a gente. É muito bom. E agora, o nosso recente canal, que é também lá no Instagram. Nós temos as nossas fotos e também sempre colocando ali as informações dos programas que vão ao ar. Bom, vamos para o tema de hoje? Hoje nós vamos conversar sobre algo bem interessante. Deus, desde que criou o mundo, lá em Gênesis, Ele criou para se relacionar com a gente. Ali Ele tinha perfeita comunhão com o homem e com a mulher. Mas, a gente sabe que devido ao pecado, à desobediência, essa comunhão, ela foi transformada, ela foi distanciada de alguma forma. Mas, Deus sempre se comunicou com o Seu povo, através dos profetas, através de sinais, através da sua natureza, da criação. Ele usa, até hoje, tantas coisas para falar com a gente. Através aqui, da Boas Novas, nós estamos falando com você. Através da palavra dEle, sem dúvida nenhuma, é o maior meio de comunicação de Deus com a gente. Quando nós oramos, Deus fala. Deus fala de várias formas. E para bater esse papo comigo, nós vamos aí abranger ainda mais, né? Como é que Deus fala? E eu estou aqui com essas convidadas especiais. A Mariana Simeonato, que é blogueira e escritora, conferencista também, né? Obrigada pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Fico feliz de estar aqui com vocês. Eu soube que ela estava aqui, eu falei, gente, vamos fazer um programa com um tema bem especial. Já, já você vai entender o porquê, porque ela vai falar um pouquinho do trabalho dela para a gente. Também está aqui a Gisela Xavier, que é pastora e psicóloga. Tudo bom? Tudo bom. É muito bom estar aqui sempre. Sempre bom te receber. A gente aprende, passa também, isso é muito bom. E vamos ter louvor abençoado com a Joyce Bernardo. Amém, querida. Tudo ótimo. É uma benção, uma alegria estar aqui com vocês. Você também já é de casa, né? Sim, eu estou assim em casa. E faz um tema tão lindo. Verdade. As maneiras de Deus falar conosco. Joyce, fala para mim do teu trabalho, como é que você tem feito. Sim, Luana, é uma alegria muito grande. O CD digno, ele está aí, é uma realidade. Nós oramos por esse CD, né? É um CD completamente cristocêntrico. O nome do CD é digno, merecedor. Jesus é merecedor. Então, foram canções que o Senhor foi nos dando ao decorrer do tempo, dos anos. E para a glória de Deus, semana passada nós assinamos com a Central Gospel. Agora nós temos o selo da Central Gospel. Distribuição, né? Que facilita para que todo mundo possa ter o CD. Então, assim, Deus tem suas formas de trabalhar, de agir, o seu tempo. Estamos nas mãos dele, que é o lugar mais seguro para se estar. Você vai cantar para a gente, chega, agradeço e digna, cordeiro. Sim, exatamente. Vamos ter lá na cozinha a Nayara Guimarães, ela que é chefe, vai fazer para a gente uma torta nuvem de bacalhau. Tudo bom? Tudo bom. É a primeira vez aqui? Primeira vez. Ah, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Cheio de ingredientes. Estou vendo aí a bancada bem colorida. Tem coisa boa. Isso é bom. Fala de bacalhau, né? A gente já fica com água na boca. Obrigada, tá bom? Obrigada para você. Mari, fala um pouquinho do teu trabalho. Hoje eu vou apresentar aqui o livro que ela escreveu, Cartas para Minha Filha. E como é que foi que surgiu isso? Fala um pouquinho. Então, eu tenho uma trajetória já bem longa, assim. Eu sou... Minha especialidade é em consultoria de moda. E nessa minha trajetória, ensinando sobre moda, principalmente nas igrejas, né? Eu tenho viajado muito no Brasil, ensinando sobre moda nas igrejas. Eu percebi que as meninas, elas falavam para mim no final de cada administração. Mari, eu amei isso que tu falou sobre esse vestido. Mas deixa eu te contar como está meu casamento. Ou Mari, eu adorei isso que tu falou sobre cores. Mas eu preciso te contar que eu sofri um abuso. Então, elas vinham... A moda foi uma ponte, né? Foi um elo que Deus me deu para poder me comunicar com essas mulheres. Então, nesse processo todo, eu me dei conta de que precisava de algo mais. Que eu precisava de algo mais do que a moda. Algo mais do que a maquiagem, né? Então, eu me mudei para Los Angeles. Eu trabalho na Semana de Moda de Nova York e na Semana de Moda de Los Angeles. E eu me mudei para Los Angeles, onde eu moro com o meu marido. A gente trabalha na Jocum, que é uma organização missionária chamada Jovens com uma Missão. Então, nós trabalhamos lá em Los Angeles. Nós trabalhamos com alunos lá. E nesse processo, nesse período, Deus começou a falar comigo através de cada situação que eu vivia. E foi muito legal, muito engraçado, porque eu comecei a escrever cartas e colocá-las no meu computador. Mas a ideia inicial era eu escrever cartas que eu deixaria para uma filha, né? Não tenho filhos ainda, mas no futuro. Então, sabe aqueles filmes que as meninas abrem aquela caixa e tem um monte de cartas da sua mãe com conselhos e tal? Essa era a ideia. E eu escrevia aquele... É quase um diário, né? Isso. Eu, por exemplo, dizia, minha filha, quando acontecer essa situação, você deve andar dessa maneira e tal, e tal. Aí, um dia, antes de nós virmos para o Brasil, meu marido, Deus me falou. Essas cartas não são tuas para uma filha. Essas cartas são minhas para ti. Tu é a filha. Tu dá conselhos que tu ainda não vive. E esse é o momento de tu compartilhar desses conselhos de Deus, tanto na tua vida, quanto na vida de outras mulheres também. Por isso, cartas para minha filha são cartas de Deus para nós, as filhas. Eu acho importante ressaltar que Deus nos usa para falar também, né? Eu fui pontuando algumas formas e eu deixei para falar, por último, que Deus nos amare para falar através dessas cartas, né? Para o teu coração. Então, aqui, ó, o livro. Como é que a gente faz para adquirir? O livro pode ser adquirido pelo meu blog, pelo site, que é o marianasimenato.com. Então, lá tem o link e a gente entrega em todo o Brasil. Perfeito. Esse aqui chegou em casa, ela mandou para mim, estar aqui com a dedicatória e tudo. Fiquei tão feliz. Foi uma das primeiras pessoas que veio, gente. Aí, uma coisa também legal eu falar, é que ela grava, tem um canal no YouTube, ela grava vídeos falando sobre diversos assuntos abençoados, né? Que abençoe o coração de todo mundo que assiste. E também já participou várias vezes com alguns vídeos também que ela gravou. E vai continuar abençoando a gente aqui, né? Vai ser uma bênção. Eu adoro falar de Deus, falar para as mulheres. Muito legal. Que bom. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, então. Eu queria saber de ti, Gisela, como é que Deus falou contigo pela primeira vez? Às vezes fica assim, né? Deus fala. As pessoas ficam, a minha mãe brincava assim, nossa, Deus fala com tanta gente. Eu acho que Ele fala com tanta gente que não tem tempo de falar comigo. Ela brincava assim, dizendo assim, como é que Deus fala tanto com todo mundo? Como é que Deus fala? Minha mãe, foi com oito anos, eu acho que eu senti, assim, uma chamada forte já, né? Então, ela era uma pessoa que ela vinha de Umbanda e ela entrou numa igreja num domingo com todas as roupas dela e de Macumba, que ela vinha do terreiro, passava o final de semana toda fora. E ela escutou a mesma música que o meu avô se converteu, que foi o primeiro, né? Na família. E ele bem já bem velhinho já para morrer. E os crentes, como eles falavam, iam visitar. E ela escutou aquela música e entrou dentro da igreja, né? E aceitou Jesus. Só que ela achou que ali acabava tudo. Recebeu um livrinho assim, dizendo como ser crente, alguma coisa assim. Como entender a palavra. Aí ele entrou, achou que tinha que decorar aquilo. Mas o mais importante, que ela me colocou, eu e meu irmão, já no dia seguinte dentro da igreja. E aí eu comecei a sentir a responsabilidade, a missão, porque eu sabia como é que ela estava. Eu estudava em colégio de madres. Então, eu sabia como ela chegava nervosa, como ela era ciumenta. Como ela, nossa, era demais. E eu falei assim, eu e meu irmão, nós entramos com essa... Com esse propósito de ajudar a mãe. E nós nunca mais saímos. Nós ficamos ali na igreja. E ela começou, mas tinha o medo dela nessa época. Ela não podia fazer parte disso e daquilo, não sei o quê. Até ela ficar completamente liberta. Aí ela foi para uma outra igreja, que entendia mais dessas... Do mistério mesmo, né? Dela ser liberta. Mas ali eu comecei a ter meu encontro com o Senhor. O Senhor falar comigo. Eu acho que tudo que eu aprendi na escola dominical ali, com oito anos, até os doze. Eu nunca mais esqueci, entendeu? E aí, realmente, é maravilhoso como Deus fala com a gente de N maneiras, né? É a essência também, quando é a infância, né? Essa primeira infância, ela é muito forte. Não podemos nunca deixar de levar nossos filhos. Joyce, daqui a pouco eu vou querer saber como é que foi essa experiência. Mas antes, quero te chamar aqui para vir cantar para a gente. A música, eu te agradeço. Graça, ela flui como um rio Inunda o meu ser Forte do céu, teu amor Enche o meu viver Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Meu salvador Toda minha vida Sou vaso, teu Senhor Tudo eu te entrego Teu reino aqui chegou Te agradeço Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Eu salvador Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu livre sou Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Meu salvador Eu já estou aqui nesse espaço, olha, perfumado, com tanto tempero, com a Nayara, que vai fazer pra gente. É um bacalhau, né? Eu tenho o Instagram, tem o meu Instagram, tem a página da minha empresa, eu tenho um delivery de petiscos também, que é o Petiskin Delivery, e tem a minha página pessoal, que eu também dou aula, faço evento, faço jantares, almoços, enfim. Isso que é importante falar, né? Só isso. Tem mais. Esse processo. Então, aqui a gente começa cozinhando a batata e a cenoura raladinha. Esse cozimento é bem rapidinho. Cinco minutinhos você resolve. Até porque a gente precisa que eles continuem al dente. Aqui eu tô fazendo na água. E vai tudo junto? Tudo junto. Aqui eu tô fazendo na água, mas em casa, se você for fazer, na água que cozinhou pra desfiar o bacalhau, que cozinhou o bacalhau, você pode colocar pra já dar sabor. Já tempera mesmo. Isso. E aqui a gente deixa. Nesse momento, na panelinha bem quente mesmo. Tá bem quentinho aqui. É. A gente vai fazer o refogado do bacalhau. Então, azeite. Que não pode faltar, né, no bacalhau. É. Tudo a ver, é um casamento perfeito. E aqui eu tô usando açafrão em pó. Não gosto de açafrão em pó, não tem problema. Pode colocar colorau, você pode colocar a erva que gostar. A gente tem o curry, né? O curry já dá mais sabor, né? Só que o curry, é. O curry, ele é bem marcante. Não sei se com o bacalhau ficaria tão. E os pimentões. Tá bem cortadinho. Eu acho lindo isso, né? Bem pequenininho. Você fez com muito carinho. Ó. Que faz toda a diferença na apresentação. Não, e no cozimento, né? Se você tiver todo ele no mesmo tamanho. E aqui é o alho. Picadinho, amassado. Esse tá raladinho. Do jeito, esse tá raladinho. E aqui, ó. Deixa refogar sem pegar cor. Tá? Precisa dourar. Cheiro, não. Pelo contrário. Se ele pegar cor, como o bacalhau é branquinho, ele vai ficar moreno. Não vai ficar muito bonito. Então, ó. Fizemos esse refogadinho. Aí a gente coloca o bacalhau já todo desfiado. Ai, que cheiro bom. Ai, gosto demais do bacalhau. Nesse momento aqui, hoje a gente não vai colocar, porque não é todo mundo que gosta. Mas se gostar de alcaparra, de salgadinho de alcaparra, de aceitona, você pode incorporar do jeito que... São ingredientes que a gente gosta bastante de trabalhar junto, né? Que gostar. A azeitona... É, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado com o bacalhau, que o bacalhau... Ele é meio salgadinho. É. Então aqui a gente vai temperar com um pouquinho de cheiro verde. Salsinha e cebolinha. Pode colocar outras ervas também. Vai acrescentando sabores. Exatamente. E frescor, né? Pode colocar seca ou fresca. Eu prefiro sempre a fresca, mas pode colocar a ervinha seca também. Eu faço às vezes... O que eu faço? Eu compro o maço, corto e congelo. E congela. Fica ótimo. Porque quando você coloca aqui, parece que já tá fresquinho. Fica ótimo. Porque realmente, na geladeira, ela vai perecendo. Ela perde. Uma dica bacana também, se gostar, é você picar as ervas frescas, colocar em cubo de gelo e cobrir com azeite. E aí você congela e fica com ela toda. Então tá pronto aquele cubinho de tempero. Exatamente. Ó, aqui a gente joga a farinha de trigo. Bem pouquinho, não precisa de muito. Isso pra dar uma encorpada. Por que chama nuvem? Nuvem porque em cima desse creme de bacalhau vai a clara e neve batida com creme de leite. Então ela fica com aspecto de nuvem. Exatamente. Ó, e aqui é requeijão cremoso. Só tem coisa boa aqui, gente. Só tem coisa boa. E aí aqui agora, gente, ó, tem que pegar. Vamos lá. E aí que aqui já deu. Ah, você vai. Já deu pra virar o tinto. Só não posso molhar a sua água. Pode fazer na pia também, né, em casa. A gente tá fazendo aqui pra mostrar. Pode, eu tô fazendo aqui pra não precisar virar e vocês perderem o processo. E aqui, ó. Está uma delícia. E aqui tá prontinho. Temperar com sal e pimenta. É bem diferente essa receita, viu? Nunca tinha visto. É bem gostosa, é bem gostosa. E você pode, aqui eu tô fazendo com bacalhau, mas em casa eu não como bacalhau. Pode fazer com siri desfiado, pode fazer com frango também. E aqui, ó, a gente tempera um pouquinho de sal. O meu sal eu sempre coloco algumas especiariasinhas, por isso que ele tá colorido. Mas é basicamente sal e as gemas. A gente vai usar a clara pra bater e aqui a gente mistura. Pra que desperdiçar, né? Na verdade, a ideia é essa. Ela não é tão imprescindível assim pra receita, não. Ela acontece... Ó. Mas dá sabor. Dá, sem dúvida. Ó, aqui o nosso creme tá prontinho. O sabor e a textura, né, que contribui também a gema. No cozimento vai ser importante, no forno sim. E aí aqui a gente deixa. Então esse aqui é o recheio. Isso, tá. E aí agora a gente faz o seguinte. Aqui eu tenho a clara. Ai, que cheiro maravilhoso. Eu tenho a clara. E a gente vai bater até fazer ponto. A clara de quatro ovos? Cinco ovos. Cinco ovos. Isso. Velocidade máxima. Até ela ficar branquinha bem leve. E aí 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 Ó, claro as batidas. Batemos. Certinho, biquinho. Ela não precisa ficar tão dura como se a gente fosse fazer um suspiro. Ela pode ficar um pouquinho mais cremosa. E nesse momento a gente coloca o creme de leite. A gente coloca. Mas também você não quer perder essa... Essa leveza, sim. Por isso que a gente fala que é envolver, ó. A gente pega de baixo pra cima. Vai bater. Vai envolvendo aos poucos. E uma pitadinha de sal, que a gente também não colocou aqui. Tá? Porque senão fica com gosto de ovo. Ovo de ovo. E ó. E agora é preparar pra montagem. A clara. Que tal essa receita pra você fazer o jantar, né? Agora à tarde, já corre ali no mercado. É rapidinho, né? Você pode comprar o bacalhau, faz o frango. É. Ó. E aqui o que eu fiz? Eu untei com manteiga. E farinha de rosca? Farinha de rosca e coloquei um pouquinho de queijo parmesão. Sabor, mas é opcional. E aqui a gente monta. Vou montar o pequenininho? Pode. Eu gosto de tudo pequenininho. E essa questão também da apresentação é demais, né? Demonstra amor, cuidado. E fica muito bonitinho, né? Tudo eu gosto de tudo pequenininho. Atrai o paladar. Ó. Cobrimos com... A nuvem. A nuvem. E queijo parmesão. Eu tô usando aqui o ralado grosso. E vai pro forno. E forno. Esse forno é o quê? 180, né? 180 graus ou grill. Tem forno que tem função grill. Aqui a gente tem... Tá. É pré-aquecido? É só pra gratinar. É pré-aquecido. Pré-aquecido sempre e aí só pra gratinar. Então pronto. Daqui a pouquinho eu volto contigo pra gente saborear. Essa delícia. Que é a melhor parte. É uma das. Combinado. Vou voltar aqui pra sala. A gente precisa conversar. Conversar. A gente pincelou no primeiro bloco. Mas agora a gente vai conversar um pouquinho. E depois vem um bloco inteiro pra gente bater um papo a respeito do nosso tema. As maneiras que Deus fala. Né? A gente viu que a Mari nos apresentou o livro dela. E a gente falou no primeiro bloco que Deus usa as nossas vidas pra falar. Né? Ele basicamente na nossa vida que a gente vai tendo com Ele. Começa a falar com a gente através da palavra, da oração, de um sermão. Né? Mas a gente vê Deus falar de todas as formas. Através da criação. E eu queria saber da Joyce. Como é que Deus falou contigo pela primeira vez? Você tem isso no seu coração, na sua mente, na lembrança? Luana, eu costumo dizer que Deus, Ele é ilimitado. Ele é muito grande, Ele é muito poderoso. E Ele faz do jeitinho dEle. O jeito dEle é perfeito. Eu sou filha de pastor. Nasci num lar cristão. Mas eu precisei ter uma experiência com o Senhor, né? Então, eu digo que desde a minha infância, eu sempre fui criada nos caminhos do Senhor, aprendendo. Mas eu verdadeiramente não tinha entregado minha vida ao Senhor. Então, fui na minha adolescência, numa noite, eu tinha um problema sério de baixa autoestima. Eu não me aceitava, eu me achava feia, eu me achava gordo, eu não me achava isso. Mais ou menos? Eu já tinha meus 17, 16 anos. E eu me achava isso, aquilo, eu não me aceitava. É uma época que as pessoas se comparam muito, né? Ai, como? Como? Que época difícil, eu chorava muito. Agora que você começa a entender que a sua altura é aquela, que você não vai passar daquela. Não adianta. A partir dos 15, não cresce mais. Exatamente. E então, numa noite, eu acho que Deus, Ele visse, não sei, do meu coração. Porque filhos de crente, não é crentinho, Deus não tem. Deus só tem filhos, como diz o livro lindo da Mari, né? Carta para filhas. Então, Ele tem filhos. E não é porque o meu pai era pastor, que eu tinha que ter minha experiência pessoal com o Senhor. E numa noite, numa madrugada, o Senhor me acordou. E eu fui, o Espírito Santo me guiou à biblioteca do meu pai. Fui lá, peguei um livro. Mas você já foi privilegiada, né, Joyce? Porque você já conhecia a palavra. Sim, perfeito. Mas eu até digo, Luana, que eu conhecia, mas eu vivia um ativismo religioso. Sim, eu tinha aquele relacionamento. Não, eu ia como se fosse bater cartão. Tum, tum. E a gente tem que dar para os nossos filhos não entrarem nessa rota. Que eles tenham experiências com Deus. E aí, através de um livro, Deus falou comigo. Então, naquele final de cada capítulo, tinha uma oração de entrega. Eu entrego verdadeiramente minha vida a Jesus. E eu digo que a minha experiência, primeira mesmo com o Senhor, foi nesse dia, nessa adolescência. E depois Deus foi fazendo a obra. Que maravilha. Que todo dia Ele vai trabalhando em nós. Ele não cessa, né, de trabalhar em nós e falar conosco. E eu vejo que Deus, Ele quer que a gente tenha esse relacionamento com Ele. E Ele quer se revelar a nós. Através de um irmão. Alguém fala algo. Isso foi para mim. Ela sempre recebeu, falou para mim. Deus usou ela para mim. De repente, através da palavra. Uau, quantas vezes a gente lê a palavra, né? Através de visões, de sonhos. Como Deus fala comigo. Uma experiência que eu tive, que eu acho legal falar isso. Eu estava em casa. E eu ia para a igreja, estava me arrumando para a igreja. E de repente, a gente tinha uma necessidade. Estava procurando uma pessoa para trabalhar com a gente. E Deus falou assim, veio na minha cara, assim, uma imagem. Esse não. Aí eu... Falei, nossa, que estranho. Esse não. Mas ficou muito nítido. Era muito claro. Não tinha dúvidas, sabe? Esse não. Veio a imagem, esse na minha cara. E aí, quando eu fui para a igreja, esse não apareceu para mim. Foi a primeira pessoa que veio falar comigo. E eu já tinha a resposta. Ah, não. A gente não está precisando mais. Incrível. Uma experiência minha. Que coisa, maravilha. Que a gente pensa que a gente não vai ter, que, né? Agora, não é porque eu sou privilegiada. Não. É porque Deus quis se manifestar assim para mim. E ele se manifesta de diferentes formas, né? Mari, qual é uma experiência tua? Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu e meu marido, nós viajamos muito. E certa vez, nós estávamos voltando de Recife para o Rio Grande do Sul. E não sei por que a igreja que comprou as nossas passagens, eu não lembro por que exatamente, ela comprou a mesma companhia aérea, o mesmo horário de saída do voo, o mesmo horário de chegada. Porém, na parada em São Paulo, eu ia para outro avião e meu marido ficava no mesmo avião. Ok, eu saí do avião e ele seguiu no avião e a gente começou a conversar pela internet. Eu disse, ah, estou aqui e tal. E ele dentro do avião e a gente conversando. E daqui a pouco eu vi uma moça no aeroporto com... Eu me lembro até hoje, ela estava com um cardigan amarelo. E o Espírito Santo me disse, vai lá e fala isso, 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 isso para ela. Sobre coisas muito específicas sobre o pai dela. E eu fiquei muito ansiosa, com medo, né? Assim, vai que eu falo alguma coisa que não tem nada a ver. E eu, não, não, não vou, não vou, o Espírito Santo vai e fala isso, fala. E eu vou. Quando eu levantei, ela levantou também e entrou numa porta. Eu gritei para ela, moça, eu preciso te falar uma coisa. E ela olhava para trás, não me conhecia, pensava que coisa estranha. E ela entrou no avião e eu comecei a chorar. Eu disse, Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa porque eu demorei para falar. Só que eu me dei conta que ela entrou no avião que o meu marido estava. E eu mandei um áudio para ele. Eu falei, ó, vai entrar uma mulher assim. Que desafio, passou um desafio para o outro. Eu falei para ele, vai entrar uma mulher dentro do avião com cardíaca amarela. Sim, assim, assim. Preciso que eu vou gravar o próximo áudio e preciso que tu mostre esse áudio para ela, que tu fale para ela, isso, isso, isso. Tremendo. E na hora que meu marido ouviu o áudio, entrou ela. Ela sentou com o marido no avião. Ele pensou, meu Deus, agora sobrou para mim. Aí ele levantou, foi lá na poltrona dela e disse, olha, eu sei que isso parece muito louco, muito estranho, mas o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo falou para minha esposa, isso, isso, isso em relação ao seu... Eu não lembro bem o que era, mas eram coisas muito específicas. Não era assim, Jesus te ama. Não, eram coisas bem específicas. Mesmo que fosse. Mesmo que fosse, mas aquele dia eram coisas bem específicas. E daí ela começou a chorar muito, 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 muito e abraçou o marido e meu marido sentou no banco, na poltrona dele e foi embora. Até hoje eu não sei o nome dela, eu não sei quem ela é, eu não sei absolutamente nada sobre ela. Eu sei que ela precisava ouvir aquela mensagem. Então, essa foi uma experiência em que Deus falou comigo e falou com outra pessoa também. Então eu acredito muito nisso, que quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente também é usada para falar com outras pessoas. Esse é canal de bênção. Tá aí, gente. E a gente está falando aqui e você está recebendo aí. Eu tenho certeza que Deus continua falando com todo mundo e isso é multiplicado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço feminino e bate-papo aqui com as meninas. Estamos hoje conversando a respeito das maneiras que Deus fala com a gente. Deus tem falado contigo? Como é que tem sido essa intimidade? Eu creio que Deus, Ele anseia falar com os nossos corações, Ele anseia que a gente ouça a voz dEle e consiga identificar, ter discernimento daquilo que Ele tem para nossas vidas, como Ele quer que a gente fale, como Ele quer que a gente se comporte. E, às vezes, se a gente não está ouvindo isso, não é porque Deus não quer falar. Às vezes é porque a gente colocou algumas barreiras que têm impedido de Deus chegar. A palavra de Deus diz que Ele bate, né? E a gente precisa abrir a porta. Então, abra a porta do teu coração. Creia, tenha fé, porque a gente já viu tantas histórias de pessoas que alguém falou com ela e ela não acreditou e, às vezes, perde a bênção, né? Ou deixa de ser usado por Deus porque não teve coragem, teve medo, não foi usado o suficiente. E a gente está conversando sobre isso. E aí, meninas? Sabe o que eu queria perguntar para vocês? A gente sabe que o programa passou tão rápido e o tema é maravilhoso, né? Mas existem situações, como eu falei, tem pessoas que alguém falou para ela alguma coisa e ela não acreditou. Como é que é que a gente pode, de alguma maneira, falar que a pessoa entenda que é ou não é Deus falando? É a paz, não é não? Se você tem paz, se aquela palavra entrou e te trouxe paz, porque o Senhor só vai falar algo que está condizente com a palavra, né? Por exemplo, Deus fala com a gente nas provações e você mostrar aquela pessoa, daquele momento de perda, daquele momento difícil, de que realmente o Senhor quer falar com ela, nossa! Porque ela está ali, né? Entendeu? Então, só quando você consegue orar por ela, estar ali junto e naquela hora ela sente paz, então ela começa a ver que Deus fala e Deus fala nessas situações, né? Então, eu acho que um dos parâmetros é a paz, entendeu? Aquela paz, aquela certeza e fica aquela ausência de aflição, né? De angústia. Tem confusão, né? E várias vezes, a única forma que eu consigo entrar para falar na hora de uma aprovação mesmo, né? Porque o Senhor, quando falou para Pedro vir, o lance não era nem ele ter andado, né? Mas ele, porque às vezes ele quer ensinar você a andar sobre as águas mesmo, entendeu? Então, o Senhor quer falar tanta coisa para a gente, a gente às vezes é orgulhoso para chegar e pedir perdão, não é? O que nos impede de ouvir a voz de Deus? O eu. É esse orgulho de achar que... O eu, o orgulho. Eu acho que a gente está muito cheio de coisas que para Deus não são importantes. Muito ruído. Muito ruído, muito ruído. E ele quer o nosso coração, né? Ele quer o nosso amor, como um pai que anela ama estar com o seu filho. Ele quer o nosso coração. E às vezes a nossa oração está cheia de entulho, cheia de famágua, cheia de falta de perdão, cheia de coisas. Nós mulheres gostamos de tantas coisas que a gente vai botando às vezes na frente do Senhor, né? Não tem aquele tempo. Não tem aquele tempo com o Senhor, né? Não tem. A intimidade. Isso, olha, isso é vida. Na minha vida, às vezes que eu vejo o agir do Senhor em áreas são... É o momento em que eu estou mais buscando, orando, clamando, colocando diante de Deus. Porque ele age. Ele é o Deus já. Ele age no tempo dele, mas... Às vezes a gente ouve pessoas falando assim, mas eu vou todo domingo para a igreja. Não, é o ativismo. É suficiente. E fica questionando, como eu, né? Sabe que eu escrevi uma... Eu falo sobre isso no livro. E eu escrevi que existem, na minha opinião, existem três grandes vozes que falam conosco. A primeira voz é a voz de nós mesmos. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? O trauma, né? Os traumas do passado. Paradigmas. Isso, exatamente. Aquilo que a gente viveu na infância, teorias, né? E a segunda voz é a voz do mundo, da sociedade mesmo, né? Eu costumo dizer que nós estamos sempre ouvindo a voz do mundo. O que a minha mãe quer. É. Na internet. Às vezes, tu não tá com nenhum dos dois, mas ligou o rádio, uma música fala contigo. Então, tem essas vozes. E tem a voz de Deus. E no livro eu faço uma analogia que é mais ou menos como se nós estivéssemos numa mesa. Eu sou uma família de italianos, lá do Rio Grande do Sul. Então, nós somos seis filhos. Cinco homens, eu sou a única mulher. Então, eu lembro que na minha casa, meu pai sentava na ponta e os meus irmãos todos do lado. Então, às vezes, eu tento ouvir a voz do meu pai, mas os meus irmãos estão falando tão alto que eu não consigo ouvir a voz dele. É o mesmo que acontece. Às vezes, a voz do mundo e a voz do nosso eu tá falando tão alto, tá gritando tanto que tu não consegue ouvir a voz do teu pai que tá na ponta da mesa. Enquanto tu não silenciar essas duas vozes, tu não consegue ouvir a voz mais importante que é a voz de Deus. Eu acho interessante também o que você colocou no livro, olha, eu li, gente, esse pedaço. Que você colocou da questão da maquiagem, né? No teatro, a pessoa tá maquiada, parece que a maquiagem é a etapa perfeita, que ela não tem problema na pele, que ela é linda e maravilhosa. À medida que você vai chegando perto, você vai vendo que tem falhas, tem manchas, tem marcas, né? E você só vê isso por conta da intimidade, porque só chega perto quem é íntimo. E assim também é a nossa visão com Deus, né? É como aqui na TV, né? A gente só vê os nossos defeitos, os nossos erros. Quando Deus tá perto da gente, ele vai dizendo assim, eu te vejo, eu vejo essa mancha, eu vejo, mas eu não me importo com ela. Eu trato ela, eu curo, transformo. É como aqui na TV, as pessoas nos assistem na TV e parece tudo tão bonito. A gente chega pertinho e vê que a sobrancelha tá por fazer, né? A rímel borrou, não é tão bonita assim como parece. O meu oito tá vermelho, meu oito tá vermelho, tava coçando. Eu tenho que fazer a unha. É, todas essas coisas. É a força da intimidade. Tem um poeta cristão, vocês devem conhecer o cantor Tiago Grulha, ele escreveu certa vez que a maquiagem não resiste à força da intimidade. Isso é uma grande verdade. Quanto mais íntimo tu tá, menos a maquiagem resiste. Ela aparece mais os defeitos, né? Então a intimidade com Deus é isso. Uma vez eu vi um vídeo, desses vídeos que vão viralizando, né? Que vão passando e eram umas ovelhas. E aí chamavam várias pessoas pra chamar as ovelhas. E a pessoa fazia quase um maravilhismo e a ovelha ficava ali, quietinha. Mas quando vinha o pastor e chamava a ovelha, elas vinham. Porque a gente precisa conhecer. Nós somos ovelhas, né? Do Senhor, nosso pastor. Então a gente precisa aprender a conhecer essa voz. Dar ouvido pra essa voz, né? E através da palavra, né? Através dessa intimidade, da oração. Não basta tá só no sábado, no domingo, num evento, numa campanha. Agora a gente vê falar muitas pessoas assim, procurando profetas. Porque Deus fala através de profetas, fala através da missionária. Como é que a gente deve agir ou até orientar as pessoas que estão em casa a respeito disso? Eu posso te falar uma coisa que eu acredito? Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acredito que aquilo que o profeta fala é aquilo que Deus já te falou primeiro. É uma confirmação daquilo que Deus já te disse. Eu raramente alguém me falou algo que eu tenho um susto. Nossa, Deus nunca tinha me falado sobre isso. A profeta vem e me falou, não, peraí. Deus já tá falando aquilo. E a pessoa usada por Deus pra confirmar aquilo que Deus já havia me dito. Porque se eu tenho intimidade com Deus, eu posso falar direto com Deus. O profeta, ele vem como uma confirmação a mais do que aquilo que Deus já está falando. Então tem muita gente que se apega, tem uma preguiça de buscar a Deus e se apega. Não vou buscar a Deus, não vou orar, vou esperar a mais. É uma preguiça espiritual. E é perigoso também, né? Que passa pela sua humanidade. É ser raro de atrás de vós. Movido por emoções. Exatamente. E não por uma verdade que é aquela que Deus quer. E eu acho que Deus, ele quer ter um relacionamento conosco. E assim... Por isso que eu vi a força rasgada, que é a maior prova de amor. O Bels rasgou. Exatamente. O Bels rasgou, você tem que ir a ser ação dos santos. Nossa, agora você fala com ele. Ele mandou o próprio filho, né? Pra morrer por nós e disse assim... Olha, eu não deixarei vocês órfãos, né? É verdade. Mas ele enviou pros seus discípulos o Espírito Santo, que é o Consolador. Aleluia. E eu acho muito interessante falar isso. Pros seus discípulos. Discípulos são aqueles que imitam, que seguem. Não é a multidão. Não vivem de qualquer jeito, fazem a vontade que querem. Mas é discípulo. É por aí, então, Deus fala desse jeito. Que diferentes formas, Deus já falou com vocês, como eu falei, né? De repente, apareceu uma imagem. Olha, comigo, às vezes, eu tô andando na rua. Eu tenho experiência andando na rua. Porque eu ando na rua, meio, conversando com o Senhor. Conversando com o Senhor. Já teve vezes, na rua, eu acordar de manhã e falar assim... Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida nesse dia. Usa. E uma vez, eu fui no Detran. E aí, saí do Detran, tinha uma coisa de fast food, né? Que donos. Que era mais rápido. Então, fui lá. Quando cheguei lá, uma mulher começou a conversar comigo. E eu não tinha entendido, porque eu tinha deixado meu carro lá atrás, porque tinha uma vaga. Em frente, tinha uma igreja. Luana, quando a mulher... Quando eu sentei pra lanchar, a mulher sentou na minha frente. O braço da mulher não parava. A mulher ficou possessa. O Senhor me lembrou daquela igreja. Parou um empresário. Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, aqui é algo espiritual. Eu perguntei pra ela, você é afastada do Evangelho? Ela falou, eu sou afastada. Falei, mas hoje você vai voltar pra Jesus. E o Senhor me lembrou daquela igreja. Eu peguei a bolsa dela, a minha bolsa. Eu com aquele braço, com aquele jeito, fomos pra igreja. Deus operou um milagre ali. Ela foi liberta. Ela voltou pra Jesus. Foi um trabalho que foi feito de macumba na caneta dela. Ela assinava muitos... Ela era gerente, então ela tava assinando muitos contratos. E alguém, por inveja, fez um trabalho. E ela foi liberta ali. Voltou pra Jesus. Então, Deus leva a sério nossas orações. Se você orar de manhã, Deus me usa. Deus vai fazer algo que vai usar, apesar de nós, vai usar nossas vidas. Verdade. Então, Deus fala conosco. Então, a gente tem que estar ligado. Temos que estar atentos ao que o Senhor quer fazer naquele dia. Eu acho que o mais importante, uma das coisas mais importantes de Deus falar com a gente, é a gente conhecer quem Ele é. Isso. Porque conhecer quem Ele é que transforma as nossas vidas. Isso é a intimidade, né? É, que a gente vê. E vai transformar outros também de bandeja, outros vão ser também abençoados. Olha, aqui no livro da Mari, que ela escreveu, que na verdade ela nem colocou o nome dela aqui, porque ela falou que foi Deus que escreveu, né? Essa carta do pai para filhas. E ela colocou aqui uma coisa muito interessante, versículos que dão aqui características de Deus. Olha o que Deus é. Ele é pai, Ele é autor da fé, Ele é o noivo, é compassivo, conselheiro. Ele é um lugar de descanso, Ele é defensor, ajuda sempre presente. E aí vai, gente. Só conhece quem, né, busca. E aqui está cada versículo confirmando na palavra de Deus. E eu acho interessante que ela não bastou isso. Que ela ainda colocou aqui, ó. Quem você é? Quem nós somos? Porque às vezes assim, tá, Ele é pai, mas será que eu sou filha? Se eu não tivesse identidade em mim, acreditar nisso, Ele parece o pai do outro, não meu, né? E a gente tomar Ele posse dessa paternidade de Deus é muito importante. Porque Ele não é só o Senhor distante, é um rei, intocável, mas Ele é pai, amigo, presente. E aí ela colocou, capaz de fazer todas as coisas, nós somos, porque Ele nos capacita, né? Somos aceitas, adequadas, lindas, amadas, noivas, confiantes, escolhidas e assim por diante. Gente, é muito palavra abençoada. Eu sei que o programa é curto para a gente falar tudo daquilo que o Senhor tem para falar e das formas que o Senhor fala, mas eu tenho certeza que Deus está falando contigo e vai continuar falando à medida que você buscar. A gente vai para o intervalo e já já a gente volta para finalizar o nosso programa. Deus te abençoe. Infelizmente, nosso programa está chegando no final e eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer os nossos agradecimentos. Quero agradecer você que está nos assistindo, nossos convidados, mas também a nossa parceira, Fairos, que me presenteou aqui para eu vir toda diferente, né? Olha só, esse anel aqui, ó, a característica dele. Super elegante, né? De madre pérola, cravejado com zircônia negra e o brinco também que faz o pá. Muito obrigada, Valéria. Se você, que quer aí ficar ainda mais bonita, se sentir ainda mais especial, entre em contato lá com a nossa parceira, tá? E aí, um beijo, Valéria, muito obrigada por esse carinho. E eu quero também agradecer aqui por essa receita. Olha esse bacalhau, é a nuvem, né? Fica super leve. Super levinho, é uma entrada, né? Que dá para acompanhar com uma salada também. Exatamente, é um prato completo, né? É um prato muito gostoso, muito perfumado, cheio de ingredientes. Obrigada, viu, Nayara? Obrigada a você, é um prazer. Entra lá nas informações dela, pra também conhecer ainda mais outras receitas, né? Fazer curso e aprender ainda mais. Quero agradecer a presença da Mariana Simeonato. Obrigada. Obrigada. Quero deixar aqui também um convite para as editoras, né? Você que ainda está aí procurando, né? Um talento, um livro muito bom, um livro que fala aos corações, né? Que é carta do pai para as filhas. Também vou falar para muita gente. Então aqui, a Mariana Simeonato, né? O contato dela também está aí. Entre em contato com ela e ajuda a distribuir esse livro que vai abençoar muitas vidas. Quero agradecer também a Gisela. Muito obrigada, Gisela Xavier, pela sua presença, pastora, querida, sempre estar aqui com a gente. Também quero agradecer a Joyce Bernardo. Obrigada por essa voz abençoada. Parabéns pela sua nova fase. Amém. E quero te convidar para vir para cá já, cantar e encerrar esse momento. Um grande beijo, continuem na Boas Novas. Obrigada. 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 A Ele adora A Ele adora Tendo é o Cordeiro de Deus Pra sempre, amém Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Aquele que é, era e há de vir O alfa e o ômega, princípio e fim O Todo-Poderoso Jesus A Ele adora A Ele adora A Ele adora Obrigado.